Se você tem um closet ou um guarda-roupa e você abre o seu closet ou guarda-roupa e olha aquelas roupas e fala meu Deus do céu, eu tenho que arrumar ou ainda eu não tenho roupa? Menina, esse vídeo é pra você! Oi gente bonita, eu sou a Ela Vitória e hoje eu vou ajudar você a ter um closet guarda-roupa mais funcional e a única coisa que você vai ter que fazer é salvar esse meu vídeo ou anotar as perguntas que eu vou passar pra vocês porque gente, essa dica, essa dica ela é infalível porque todas essas perguntas vão te ajudar a organizar seu closet ou seu guarda-roupa e deixar tudo mais funcional pra quando você abrir, você já vê as suas roupas Primeira coisa, isso você vai fazer com todas as roupas ou só com algumas, mas o interessante seria com todas A primeira pergunta é, você vestiu essa roupa, essa peça nos últimos anos? E aí você vai respondendo sim, não e no final você vai ter uma resposta Se tiver mais não, você vai parar e vai pensar, pô, vou doar essa roupa ou vou fazer outra coisa Se tiver sim, você dá uma pensada aí também Se você pretende vestir essa peça em breve, porque às vezes a gente tem roupa no nosso guarda-roupa pessoal e aí ela tá lá e você fica assim, ai, em ocasião tal eu vou usar Chegou a ocasião, você usa por acaso? Não usa Ela vai continuando estando lá, ocupando muito espaço E outra coisa, se você deixa muita roupa ocupando espaço, não tem espaço pra roupas novas, tá? Porque ela já tá naquele lugar, porque na vida a gente tem que ocupar lugares E aí você tá com uma peça parada lá, não vai vir outra Então é interessante você pensar nisso também, tá? As peças estão em boas condições? Porque às vezes vocês têm peças e elas não estão em boas condições Inclusive, é o que acontece bastante, que eu vejo, são peças de couro, né? Às vezes você fica, ai, e ela não tá em boa condição, entendeu? Então, ou outras peças também Então é interessante vocês terem essa consciência Você se sente linda com essa peça? Essa peça, ela é uma peça indispensável no seu guarda-roupa? Olha, gala, eu não posso doar essa peça Porque essa peça, ela é indispensável Essa peça, eu uso ela todos os dias Essa peça, ela é atemporal Aí você vê? Combina com as outras peças do meu closet? Porque às vezes, sei lá, você tem... Vou dar um exemplo aqui pra vocês rapidinho Vocês têm um colete totalmente florido? Você tá usando esse colete? Esse colete totalmente florido, ele combina com as outras peças do seu guarda-roupa? Você vê, você consegue imaginar montar outros looks com esse colete? É esse tipo de pergunta que vocês têm que fazer? Você possui peças iguais ou semelhantes a essa? Porque às vezes você tem, sei lá, cinco jaquetas jeans totalmente semelhantes, né? Ou até mesmo iguais E você tem cinco Mas você fala, meu Deus, eu vou conseguir usar todas as cinco? Calça jeans eu ainda passo um pouco de pano Porque assim, eu particularmente amo calça jeans E eu procuro ter algumas com alguns modelos diferentes Então calça jeans eu passo um pano porque a gente usa muito Pelo menos eu uso muito Por isso daí entra também no que, meus amigos e minhas amigas? No guarda-roupa ou closet inteligente com os básicos essenciais de boas qualidades Inclusive eu lancei um vídeo desse Tá aqui no canal, vou deixar aqui em cima Depois que você assistir esse vídeo, você corre pra ver esse outro vídeo que tá sensacional Mas é isso que você tem que pensar Se são peças iguais, se são peças semelhantes Gente, toda vez que vocês tiverem essa dúvida Vocês retornam nesse vídeo Foi um vídeo mais rapidinho, só pra vocês terem uma base de como que funciona E como vocês podem ter um guarda-roupa mais espaçoso, mais funcional E eu tenho, olha, eu vou te garantir uma coisa, hein Eu tenho certeza que depois que você fizer essas perguntas Esse esqueminha vai mudar a sua vida Gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica mais rápida Curte, comenta, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo E digo mais pra você Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Ai, meu Deus do céu Eu não poderia deixar de agradecer A gente bateu 500 inscritos E eu tô muito feliz E muito obrigada a cada um que assistiu o vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve aqui nesse canal A gente tá criando uma comunidade grande A gente tá criando conexões Cada comentário que vocês colocam no meu vídeo Eu fico muito feliz Cada curtida Cada pessoa que se inscreve Que Deus abençoe todos vocês E rumo a muitos e muitos, muitos inscritos Tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!